Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa lindeza aqui, ó. O nosso vestido Mica. Olha só que vestido lindo que é, gente. Olha só. Olha só. Uma peça maravilhosa. Uma peça que veste muito bem. Olha só. Os detalhes, ricos em detalhes, tá? O bordado vai pra vocês também, pra vocês terem a máquina Brother, tá? Vai também a matriz do bordado. Olha só. Olha só que lindo que é essa peça, gente. Então, vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Essa peça, ela irá para o nosso grupo online, né? O nosso grupo mensal. Nosso grupo do WhatsApp mensal. Paga mensalidade, né? Então, ela vai estar lá no nosso grupo online. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Ela também estará no nosso site, tá? www.animaniapetmold.com.br Estará à venda lá no nosso site. Tá bom? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso vestido Mika. Um vestido maravilhoso. Você pode estar fazendo agora pro Natal, ou não, né? Pode estar usando outras estampas, fazendo um vestido mais socialzinho aí pro verão, né? Ele é maravilhoso, ele veste muito bem. É show de bola. Bora lá? Então, a gente vai precisar desse barrado aqui, né? Desse passa-fita. Eu vou usar o passa-fita, tá? Você pode estar colocando outro material, lógico, né? Tem umas redrinhas aí, muito legal, bonita pra fazer. Mas eu vou usar esse aqui. Também vamos usar esse filhete de pompom aqui, tá? Aí, você pode estar usando de outra cor, né? Conforme a cor da tua peça. Vamos usar pedaço de cetim pra fazer o enfeite, tá? Aqui, nós estamos usando cetim e tricoline, tá? Vamos usar botão rita e meia argola, tá? Pra pôr no fechamento e na guia. Aqui, eu vou usar cetim, tá? Na frente, branco. Cetim branco. E o forro aqui, eu tô usando um tricoline, um tecido mais encorpado, tá? Você pode estar usando cetim também, um outro tecido, tá? Então, aqui a frente, eu vou cortar quatro vezes, tá? Aqui o filhete da guia, tá? Vou cortar uma vez no tricoline vermelho. Esse aqui é o nosso cos, uma vez, tricoline vermelho. Esse aqui é a nossa manga, tá? A nossa babada, a nossa manga. Quatro vezes. Aqui, eu tô usando o tricoline e o cetim pra fazer o forro, tá? As costas, esse bordado aqui vai pra vocês. As costas, eu cortei uma vez no cetim e uma vez no tricoline aqui, tá? Com bordadinho. E aqui é a nossa saia, tá? Uma vez tricoline e uma vez no cetim vermelho, tá? Então, saia, parte de cima e saia, parte de baixo, tá? A duas vezes cada, uma vez tricoline, uma vez cetim vermelho, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar pra fazer o nosso vestido mica. Vou pegar aqui tudo que eu tenho em vermelho, pra gente já ir fazendo, tá? Aqui é o nosso filete da guia, vamos dobrar uma vez e outra vez aqui, tá? Aqui é o nosso filete da guia, tá? Ficou assim, reserva. Ficou assim, reserva. Vamos pegar as nossas manguinhas. O nosso barrado de pompom. Vamos pegar aqui as nossas manguinhas. Vamos pegar aqui as nossas manguinhas. Vamos pegar aqui as nossas manguinhas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pregamos os nossos pompons. Vamos pregar agora o nosso forro. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos virar a nossa peça. E vamos pré-espontar aqui. Vamos lá. 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 Ficou assim, hein? Vamos pra espontar também essa peça. Ficou assim, ó. Agora vamos transir. Ficou assim. 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 Vamos pegar a outra peça. E vamos pegar a outra peça. Ficou assim. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, virar aqui a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, virado, a gente vai fazer um três pontos. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. 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 Agora vamos pregar o forro. Vamos lá. 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 o nosso nossa saia o nosso cos, né? assim mesmo porque como ele é duplo deixar o meio aqui certinho sempre ache o meio e acerta, tá? acertou o meio aí é só você vir costurando aí então etc 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 E aqui, a mesma coisa que a gente vai dobrar aqui. E aqui, a gente vai dobrar aqui. A gente vai dobrar aqui. E aqui, a gente vai dobrar aqui. Agora, vamos trocar de linha para dar continuidade aqui à nossa peça. Vamos pegar a parte da frente. E vamos pegar os nossos ombros. E aqui, a gente vai dobrar aqui. E aqui, a gente vai dobrar aqui. Agora, vamos colocar as nossas mangas. No nosso molde, tem aonde você vai colocar as suas mangas, tá? E no descrito. No descrito. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Mangas pregadas. E aí, vamos pegar nossos forros. Vamos, reserva esse ali. Vamos pegar nosso forro. E aí, vamos pegar nosso forro. E aí, vamos pegar nosso forro. E aí, vamos pegar nosso forro aqui. E aí, vamos pegar nosso forro aqui. Sempre tomando cuidado, ombro com ombro aqui. Isso é muito importante. Vai deixar a tua peça retinha, tá? E aí, vamos pegar a costura dos ombros. Sempre tomando cuidado nesse sentido. E vamos pegar nos para ombro aqui. E aí, vamos pegar nosso forro aqui. Vamos lá. 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 Aqui vamos fazer piques. Agora, vamos virar a nossa peça. Essa virada. Vamos pregar aqui, vamos pregar aqui agora, essa parte aqui com essa parte aqui, os lados, tá? Vamos lá. Vamos lá. A peça, tá? Vamos lá. Ó, ó. Com costura aqui, tá? A parte branca. Vai, 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 vai. Vamos lá, vai, 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 vai. E tá assim, tá? E tá assim, tá? E tá assim por enquanto. Agora, ó, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai E aí E aí Por essa nossa frente ser um pouco maior, também vai facilitar bastante, porque eu vou deixar a frente aqui sem costurar pra gente fazer o acabamento. Então, vai facilitar bastante o nosso acabamento, tá? Costura, costura, sempre costura, costura, tá? Chegou aqui na frente aqui, tem a nossa frente aqui, a gente vai sair fora. Vou cortar esse excesso aqui dessa frente. Aqui eu vou deixar, aqui eu vou deixar, porque aqui a gente vai usar pra fazer o acabamento. E agora, a gente vai fazer uns piques aqui, tá? Cuida pra não cortar a peça. E aqui, pela nossa frente, onde a gente deixou aqui, a gente vai virar, com cuidado, tá? É pequena aqui o braço pra virar, mas com jeitinho dá pra virar daqui, tá? Tá? Tchau. Ficou assim, agora a gente vai pré-espontar a peça toda e aproveitar para fazer o nosso acabamento aqui na frente, tá? Ó. Ficou assim, agora a gente vai fazer o acabamento aqui, tá? Ficou assim, agora a gente vai fazer o acabamento aqui, tá? Ficou assim, agora a gente vai fazer o acabamento aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo embutido. Agora, vamos despontar aqui a nossa cava aqui. Vamos lá. E aí, vocês podem me perguntar. Chega, mas eu tenho que despontar a cava? Não seria necessário, mas para uma durabilidade melhor para a tua peça, né? E como aqui eu trabalhei com cetim, ele vai abrindo e mesmo que não fosse cetim, né? Você quer uma peça que dure uma peça que tem uma vida útil maior, o ideal é você preespontar as tuas peças, tá? O acabamento fica melhor e dura, né? A peça, ela fica mais resistente, mais forte, né? E aí, tá? E aí, tá? Costuma... 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 Pra espontar sempre as tuas peças PET. A gente quer saber, tá? A gente quer saber, tá? E também, da onde que você tá nos assistindo, de qual cidade, qual estado, qual país, eu sei que tem muita gente de fora aqui. Então, a gente gostaria muito de saber. Então, aqui tá a nossa peça. Como eu já expliquei pra vocês, a gente sempre corta todos os fios, porque se trata de bebês, né? Então, não pode deixar fio aqui pra eles acabarem se machucando. Então, a gente tira todos os fios. Pra eles não enroscarem a unha, né? Então, tá aqui. Agora, a gente vai colocar os nossos... Os nossos botõezinhos aqui. Olha só que lindo que ficou a nossa peça. Vamos cortar esse fio aqui. Se você quiser enfeitar mais, pode enfeitar. Olha só. Vou lá colocar os botõezinhos e já volto pra mostrar pra vocês como ficou a peça pronta. Já voltamos. Já voltamos pra mostrar pra vocês. Vai três botõezinhos aqui e a gente já volta. Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só como que ficou a nossa peça. Olha só. Olha só. Ficou uma peça maravilhosa. Linda, veste muito bem. E é fresquinha agora pro verão. E você pode fazer pro Natal. Essa peça vai tá lá no grupo online, né? Na enquete do grupo online. Com certeza vai ganhar. E se você quiser entrar no grupo online, até o dia 15 você consegue entrar, tá? E adquirir e receber essa modelagem completa. Tá bom? Aí, pra entrar no grupo online, você me chama aí no WhatsApp ou me manda um e-mail que eu explico como que é, tá? É um grupo pago mensal. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Se Deus tá no negócio, sucesso é garantido, né, gente? Eu sempre tenho que lembrar vocês disso. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Tchau.